Chega Legendários! Chega com sucesso, desordem e progresso! Ei, vem cá, não, vem cá, aqui ó, olha quem tá aqui pra vocês, gente, o pretinho básico do Legendários. É assim ó, você tá lá na sala, distraidão, uh, tô distraído, o que que tá passando na televisão, não sei. Aí você ouve aquela música da tua novela preferida, do teu programa preferido, o que que você faz, cara? Você corre e vai assistir, né? Então no Legendários não vai ser diferente. E eu tô, juro, gente, eu não consigo falar, eu tô emocionado, porque o Mion escolheu, sabe, o pretinho básico aqui pra fazer essa trilha, cara. Você não vai fazer a trilha não, não vai fazer, vai ser o Charlie Brown, juro. Ah, o Charlie Brown, é, e eu? Então, eu ia te falar, mas você não vai fazer, na verdade. Ah, não vou fazer a trilha. Ah, eu vim cobrir. Eu tinha trazido até meu instrumento aqui, cara, porque eu achei assim, pô, vou levar meu cavaco, que vai que cabe uma coisa lá, né? Mas eu vou querer gravar também, pelo menos o cavaco, numa partezinha só, que eu tô com a ideia aqui, ó. Fazer blém, 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 blém. Ei, 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 um pouquinho mais alto. Vamos direto ao assunto. Tamo chegando, tamo junto. A queixa é lembrar o Júnior na jogada, queridão. E aí, querido? Tudo sabe, tudo sabe. Tamo aqui. Ó, você sabe o seguinte, música de abertura quer dizer muito pra um programa, que se a música for ruim, nego já muda de canal na música. Você já se ligou nessa responsa de carregar isso nas costas? Eu me liguei, me liguei. A gente vai fazer a parada, vai ficar maneira. Acho que a gente foi convidado pelo Mignon e pela rapaziada e vai mandar ver. A parada vai ficar maneira. Se depender da gente, o programa vai rolar. Nós somos legendários, vamos anarquizar e te deixar em pranto. Como é que vai ser essa parada? Processo de criação, como é que foi isso, cara? Esse convite? Primeiro eu quero saber se você vai participar ou não. E aí? Genial. Ficou legal, cara? Genial, genial, genial. O processo de trabalho de criação pode funcionar de várias maneiras. Meu irmão, não dá pra tu dividir teu tempo entre o programa e um pouquinho pra banda também? Agora, se dedicar um pouquinho, virar um roqueiro. Quando a gente começou a fazer o som, o Thiago puxou o riff e falei, ó, já é por aí. E eu fiz no tom certinho, cara. Então, tom certinho, marrom, sangue bom. Essa música aí saiu de um groove de guitarra meu, que o Choron curtiu, e aí a banda toda acabou mexendo. Como é um programa de TV, e os primeiros 40 segundos, que é realmente a abertura do programa e tal, eu tive a preocupação de o som, apesar de ser um som de atitude, punk rock, alguma coisa assim, ele tá audível, né? O meu irmão podia ter escolhido um milhão de pessoas pra fazer essa trilha. Qual a relação de vocês com o meu? Vocês são amigos? Puta, cara, a gente se conhece há alguns anos já, foi um cara que sempre teve presente, assim, a nossa história, tanto do Charlie Brown, quanto quando eu tava fora, um cara que a gente, pô, sempre se falou, a gente sempre se ajudou. E hoje em dia a gente sempre tenta estar junto nas paradas. Então, acho que ele pensou na gente pra gente ter alguma coisa a ver um com o outro, assim. Além do talento, a amizade também que tá falando. Tamo chegando, tamo junto, ninguém segura essa gangue do bem, nós somos legendários também. Tá ligado, é aquilo, risadas no caminho, cê perderam o estilo. O certo, o errado, o acerto, o vacilo. Legendários! Legendários! Aí, meuzinho, meu brother, obrigado pela ligação, mais uma vez, obrigado pelo convite, em nome de todos nós, que tamo aí junto com você também, te prestigiando a cada momento. Espero que você tenha curtido a trilha aí, assim como a rapaziada do teu programa, e a rapaziada que vai assistir, porque somos todos legendários, valeu? Muita paz, muita sorte, saúde, prosperidade, sabedoria, atitude, rock'n'roll, como diz o marrom, sangue bom. Eu nasci pobre, mas não nasci otário, fiz minha correria e me tornei um legendário. Legendários! E aí, Marrom, nosso produtor, querido? Cara, eu acho que... não sei, cara. Pô... Tá bom pra caralho! Legendário! 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 Tioca errou! Legendário! Legendário! Legendário Legendário!